Você tem uma obra de steel frame, você sabe que aquelas paredes são estruturais. Isso aqui pega a carga do telhado, pega a carga da laje de cima, isso aqui talvez me ajude no contraventamento. Cara, Helena, que merda, e se eu quiser arrancar uma parede? Se eu quiser abrir um nicho? Se eu quiser abrir minha cozinha e fazer ela americana, como é que eu faço? Irineu, você não sabe nem eu. Não se preocupe, eu sou Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso, especialista nesse tipo de sistema, e tô aqui pra te falar que tem solução. Primeiro ponto, eu quero que você entenda. Em toda obra, você vai ter paredes estruturais e paredes não estruturais. Como é que você sabe isso? Vai estar indicado no seu projeto. Por exemplo, no seu projeto de steel frame, isso vai estar indicado. Segundo ponto, mesmo que uma parede seja estrutural, quer dizer que eu não preciso ter ela sempre igual, da mesma maneira, eu posso mudar ela. É mesmo, é? E como é que a gente muda ela? A gente faz um escoramento do que tiver apoiado nela, que seja. A gente faz alteração nessa parede com o projetista sempre indicando como é que eu vou reforçar ela. E se eu quero tirar ela, como é que eu reforço as outras, né? Pro meu sistema funcionar corretamente. Então, escoramento, reforço estrutural, alteração. Fechou, tirou o escoramento, tudo pronto. Agora saiba disso, eu não posso sair quebrão. Sempre tem que haver uma análise do projeto e você ver se você precisa fazer algum tipo de escoramento ou não. E lembrando, esse escoramento vai ser provisório, porque depois que você fizer os reforços estruturais pertinentes, eles vão poder sair. Amor! Viu? Simples assim você altera o que você quiser numa obra de Stilfrey. Não é nenhum bicho de sete cabeças e você pode fazer sem nenhum tipo de problema. Curtiu esse vídeo? Gostou? Que outras dicas muito bacanas? Não deixa de entrar na minha lista VIP de WhatsApp. Aqui embaixo você vai ter o link. Você clica, entra, puf! Pede pra Joana salvar o seu número, você salva o número dela também que tá tudo certo. Lá você recebe conteúdos exclusivos, além de notícias do blog, do Instagram e de tudo mais que você tem aqui. Grande beijos E até a próxima! E até a próxima!